Quem disse que mulher não pode se mentiu Quem disse que mulher só depende de homem é porque nunca te viu Você tá brilhada, você tá divertida Sem perder a dignidade, mulher com maturidade Muitos perguntam de onde veio o teu brilho Vão querer te julgar, sem saber de onde sai Não vale a pena, homem é aqui pra ti tordo Muito peso pra esses moços, uma missa independente Cabelos 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 Legenda Adriana Zanotto